Olá, estamos aqui hoje na sede da FUNPRESP EZE com candidatos às eleições FUNPRESP 2017. Estão aqui comigo candidatos da Chapa 1, Proteção ao Servidor, que concorre a postos nos conselhos fiscal e deliberativo da entidade. O objetivo desse encontro é que participantes e assistidos da Fundação possam conhecer melhor os candidatos a essas eleições da FUNPRESP. Então vou começar pedindo que os candidatos se apresentem. Gostaria que vocês falassem um pouquinho do currículo, por favor. Eu me chamo Marcelo Perruti, sou editor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União e atual presidente do Conselho Fiscal da FUNPRESP, onde fui eleito pelos participantes para representá-los. Nesse período tivemos grandes conquistas, como por exemplo a publicação das atas dos conselhos deliberativo e fiscal e a garantia de pensão vitalícia em caso de morte de servidor. Eu estou concorrendo ao cargo de conselheiro titular no Conselho Deliberativo. Meu nome é Débora Roque, eu sou analista de políticas sociais do Ministério da Saúde, sou formada em ciências econômicas pela UFMG e tenho especialização pela USP. Sou participante do plano desde juros de 2013 e o intuito da chapa é controlar e fiscalizar os investimentos realizados pela FUNPRESP. Para isso, me candidato ao cargo de conselheira titular do Conselho Fiscal. Também concorrem na chapa 1 o servidor da CGU, Wellington Gontijo do Amaral Júnior e a servidora do Ministério da Educação, Renata Simplício Xavier. Agora, Marcelo, eu gostaria que você nos falasse um pouco das propostas da chapa 1 para o Conselho Deliberativo. Antes de entrar nas propostas, contudo, eu gostaria de convidar o eleitor para uma breve reflexão, em vista principalmente de todos os escândalos de corrupção que temos visto desenvolvendo fundos de pensão. Você sabe como funciona a FUNPRESP? Como vai funcionar a sua aposentadoria pela FUNPRESP ou os investimentos da FUNPRESP? Você sabe, por exemplo, se a FUNPRESP ganhou ou perdeu com a alta do dólar ou com o resultado do impeachment? Pois se essas respostas não forem positivas, isso mostra uma falha grave de gestão e de transparência de alguém que está gerindo o seu recurso previdenciário, a sua aposentadoria. Os servidores precisam de gestores engajados com a ética, transparência e integridade. Nesse sentido, especialmente em relação ao Conselho Deliberativo, temos dois assuntos muito importantes para tratar com você. O primeiro deles é o seguinte, a FUNPRESP é a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Eu repito, do Servidor Público Federal e não do Governo Federal. Isso significa que a FUNPRESP não executa políticas públicas. Sendo assim, não há espaço dentro da FUNPRESP para cargos de livre nomeação. A FUNPRESP deve ter um quadro funcional íntegro e capaz. Nós sabemos que cargos de livre nomeação são historicamente utilizados por políticos para a nomeação de conhecidos, amigos e familiares. São também usados como troca de favores em negociações, às vezes duvidosas. Nós não podemos deixar gente assim cuidando do nosso fundo de pensão. Em segundo lugar, nós queremos proteger o servidor de futuras reformas previdenciais. A FUNPRESP executa cálculos atuariais independentes, não vinculados àqueles do INSS. Os participantes representam uma amostra específica, com características e desejos próprios que devem ser respeitados e seguidos na hora de definição de critérios como idade mínima para a aposentadoria ou tempo de contribuição. Débora, volta ao Conselho Fiscal. Quais são as principais propostas? O Conselho Fiscal tem algumas urgências que devem ser tratadas. A primeira delas é que a FUNPRESP não cumpre a lei de acesso à informação. A FUNPRESP também não cumpre a lei de conflito de interesses. Além disso, não há publicação da remuneração dos dirigentes. Então, não se pode certificar o respeito ao teto constitucional. A Chapa 1 não quer que a FUNPRESP apenas cumpra as leis. Ela também quer fiscalizar e exigir que a Fundação atenda a padrões de integridade e de transparência. Os investimentos realizados pela Fundação devem seguir limites legais e devem respeitar os interesses dos participantes e não interesses políticos ou partidários. Esse controle e essa fiscalização deve ser feito por nós, que somos servidores e participantes do plano. A Chapa 1 representa não apenas os servidores da saúde, do combate à corrupção e da educação. Ela representa e respeita todos os servidores. Se você gostou e se você concorda com as nossas propostas, vote na Chapa 1, Proteção ao Servidor. Bom, vale lembrar que os currículos dos candidatos e as propostas de cada uma das chapas estão disponíveis no site da FUNPRESP. Também é importante lembrar que a votação acontece de 13 a 15 de março de 2017. Participantes e assistidos poderão votar pelo site da entidade. Marcelo, Débora, muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos pela oportunidade e pelos eleitores pela paciência e pelo voto. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.